Eu, inicialmente, Adhemar, agradeço pelo convite, porque sempre tive uma preocupação muito grande com a nossa festa nacional do churrasco e da comida campera. E, exatamente nesse momento, surge uma polêmica muito grande e até um momento de irritação por muitos laguenses pelo título lançado por Porto Alegre como capital mundial do churrasco. Mas eu não tenho preocupação maior quanto ao título de Porto Alegre, assim como já não tive preocupação quando o Bagé fez o maior churrasco do mundo, onde assaram um número muito grande de animais. Mas aquilo realmente foi esquecido, assim como Porto Alegre também será esquecido. Por quê? Esse título de Porto Alegre me parece que nada mais é do que marketing, propaganda para aquele número grande de firmas, de estabelecimentos que trabalham com churrasco. E, realmente, Porto Alegre tem um número muito grande de pessoas de fora que visitam a capital. Então, eles estão vendendo o peixe deles. Agora, nós, Lagoa Vermelha, qual foi a diferença que nós fizemos? Nós temos que voltar no passado, Ademar, e lembrar como os nossos antepassados faziam o seu churrasco, a carneação dos seus bovinos, era totalmente diferente. Naquela época, época dos nossos avós, ou quem sabe antes até, não existia, ou existia em poucas localidades, energia elétrica. Então, todo o serviço era feito de que forma? Era feito a carneação simplesmente com uma faca e, quem sabe, um facão para cortar os ossos. E, a conservação da carne, como é que se dava? Através do sal, não existia geladeira, não existia freezer. Então, a única forma de conservação da carne era através do uso de sal. A carne era salgada e transformada em charque. Então, para que fosse possível a uniformização dessa carne para aplicação do sal, porque o sal, a carne, precisa ter uma dimensão, uma espessura uniforme para que o sal tenha condições de agir e evitar que essa carne entrasse em putrefação. Então, o que os nossos antepassados faziam? Todo o osso da carne era retirado. Isso chamava-se desossar. E, após a desossa, essa carne era charqueada. Ou seja, toda ela era transformada ou colocada em uma espessura só. Repito, para que o sal agisse. Pois bem, Lagoa Vermelha soube guardar essa tradição. Então, por isso, o nosso churrasco tradicional, o churrasco que Lagoa Vermelha soube guardar essa história, essa técnica, era exatamente retirar toda a carne dos ossos. É algo que se chama desossar. Pois bem. E, após o nosso churrasco tradicional, Pouso bem. O que é que a carne... O que é a carne dos ossos que o seu churrasco tradicional, o que é o churrasco tradicional no churrasco tradicional? A carne dos ossos tem o churrasco tradicional e a carne dos ossos?